Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luz Fernando, eu sou instrutor de ReactJS aqui da Alura. Oi, eu sou a Natália, eu sou instrutora de React Network na Alura. E hoje a gente vai falar sobre similaridades e diferenças sobre o mundo web e o mundo Google dentro do React. Bom, pelo começo, o React foi criado em 2013 pelo Facebook para resolver problemas que o AngularJS não conseguia solucionar para eles naquela época. Então, tiveram duas coisas fundamentais que o React criou que fizeram o React ser quem eles são hoje, que é a ideia de componentes e a ideia de gerenciamento de estado. O gerenciamento de estado nada mais é do que uma forma muito mais fácil de, por exemplo, quando você está no Facebook e aparece um post de uma pessoa que você gosta, aparecer aquela notificação na parte em cima da tela mostrando que a pessoa fez aquele post. Então, isso consegue ser feito de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais fácil com o React e com o gerenciamento de estados que o React fornece. Com o tempo, o mobile começou a pegar muito mais o mercado e ele começou a ser muito mais fundamental para essa área. E o React começou a pensar em fazer um outro pacote para mobile. Isso mesmo, Luiz. Com a popularidade dos dispositivos mobile, o Facebook viu a necessidade de criar aplicações híbridas que mantivessem a performance de aplicativos nativos Android e iOS. Então, utilizando o React como base, o Facebook criou uma estrutura que transforma o mesmo código em código nativo Android e iOS. E assim surgiu o React Native em 2015. Mas então, Luiz, React e React Native é tudo a mesma coisa? Um nome tão parecido? Quais são as diferenças e similaridades entre as duas tecnologias? Legal. Então, como eu falei com vocês sobre componente, vamos começar por Ate. Quando você vai criar um componente em React, tanto com Function Components quanto com Class Components, é exatamente da mesma forma que você cria para os dois. Então, eu estou dando um exemplo para vocês aqui de criação de um Function Component. Quando você vai criar um Function Components, por exemplo, um componente nomes dentro do React ou dentro do React Native, a gente cria Function Nomes e a gente retorna um JSX, né? Elementos. Então, existe essa solução de componentes que é exatamente igual. Se a gente, por exemplo, for criar um Array com esses nomes, né? A gente vai conseguir criar com JavaScript, então é exatamente igual nos dois também. E, por exemplo, se a gente for renderizar esse Array de nomes, a gente consegue fazer com JavaScript também. E, se a gente for querer renderizar esses nomes na tela, a gente vai precisar do JSX. O JSX é também exatamente o mesmo. Mas, para as pessoas que entendem um pouco sobre React e React Native, me responde uma pergunta. E se esse código que está na tela é React ou React Native? Para as pessoas que já conhecem um pouco de React Native, provavelmente vão dizer que é React Native por causa do componente Text. Mas, o que eu respondo para vocês é, depende. Eu posso, por exemplo, ter criado esse componente Text e ter renderizado na tela. Então, é tão similar e é tão parecido o componente, as soluções de JavaScript e o JSX nas duas áreas que você não tem como saber, muitas vezes, qual que está sendo usado, se é React ou React Native. A única diferença em questão de JSX é que você não pode, por exemplo, utilizar divs ou tags pês ou tags h1, enfim, no React Native, porque isso são tags do DOM. E, para React Native, você precisa de componentes específicos nativos, tipo uma view, que é referente a uma div, ou um text, que é referente a um pê. Então, são essas as pequenas diferenças, mas, em geral, é completamente igual como se escreve. Beleza. A gente já criou o nosso componente, só que a gente precisa estilizar ele. Como que a gente faz essa diferenciação entre os dois? É isso aí. Falando um pouco dos estilos, então, no React e no React Native, para fazer estilos inline, a gente vai utilizar praticamente a mesma estrutura. A gente vai adicionar a propriedade style no nosso componente e passar ali background color ou color ou qualquer coisa que a gente queira estilizar dentro desse componente ou dessa tag HTML, que, no caso, vai acontecer somente no React. Então, no React, a gente vai poder utilizar divs, vai poder utilizar as tags HTML. E no React Native, a gente vai utilizar os componentes do React Native ou componentes customizados. Mas, como vocês sabem, essa parte de estilos inline não é uma boa prática, porque a gente vai espalhar os estilos ali por tudo quanto é lado, misturar junto com os componentes. Então, pode ser legal a gente separar para que fique mais organizado. Então, no React, a gente vai ter o CSS. Como o React vem da web ali, a gente pode utilizar o CSS normalmente como quando a gente for criar uma aplicação web. A única diferença é que, por exemplo, quando a gente vai setar um class, a gente vai utilizar class name ao invés de class. Por quê? Porque class já é uma palavra própria da linguagem JavaScript. Então, a gente precisa botar esse class name ao invés do class. E aí, sempre que a gente quiser utilizar esse estilo, a gente só precisa importar ele ali em cima como um import, estilos.css, e então utilizar ele na nossa div, no nosso componente, botando, por exemplo, class name igual a exemplo. E aí, no React Native, a gente tem outra forma de fazer, que é utilizando o Style Sheet. Como o React Native não tem CSS, a gente utiliza uma estrutura de objetos para criar os nossos estilos. Então, ali a gente tem que a variável estilos, que vai englobar todos os estilos desse componente, vai ser StyleSheet.create, e dentro dele a gente pode declarar os estilos de cada componente, por exemplo, do exemplo ali, vai ser background, color e a cor do background. E para a gente aplicar esse estilo, a gente utiliza a mesma tag estilo, a mesma tag style, e seta ali estilos.exemplo, linkando qual que é o Style Sheet que a gente criou com o componente que a gente quer estilizar. E além disso, no React Native, a gente tem o Flexbox como padrão nos estilos. Ou seja, a gente não precisa declarar que o display é flex, como a gente faria no React, por exemplo, para utilizar o flex. Basicamente, ele já está ativo em todos os componentes. Agora, tem uma diferença entre o flex do React e o flex do React Native, que é o flex Direction. Por exemplo, nessa aplicação React Native, a gente tem uma View. Como ela já tem o flex para o padrão, a gente não precisa declarar nada. E se a gente colocar dois textos dentro, os textos vão ficar um abaixo do outro. Mas você pode perceber que, normalmente, o flex na web, eles ficariam um do lado do outro. Isso porque no flex da web, a gente tem o Direction como Row, de forma padrão. E no React Native, a gente tem o Direction como Column. Então, um exemplo de como ficaria no React, a gente teria que setar o estilo como display flex, e quando a gente colocasse dois parágrafos dentro, um ficaria do lado do outro. Não necessariamente falando de estilos, a gente tem várias bibliotecas que a gente pode utilizar tanto em React quanto em React Native. Algumas que não utilizam recursos nativos, nem DOM, a gente já pode utilizar naturalmente em React e React Native, assim como em JavaScript no geral. Agora, se a gente tem coisas que utilizam recursos nativos ou DOM, a gente vai ter duas bibliotecas desenvolvidas, especialmente para React e outra para React Native, como é o caso do Stylet Components. Nos Stylet Components, a gente tem o mesmo nome de biblioteca, então é basicamente o mesmo pacote que a gente importa para utilizar tanto no React como no React Native. Mas ele foi feito de forma diferente para cada um deles, mas quando a gente utiliza, parece que é a mesma coisa. Então, para a gente criar um componente com Stylet Components, basicamente a gente vai utilizar o Stylet, que a gente importou dos Stylet Components, e vai botar um ponto e o nome do componente. Pode ser uma Vue, no caso de React Native, pode ser uma Div, no caso de React. Então, dentro dele, entre essas aspas, essas crases, na verdade, são aspas invertidas, a gente vai ter um código muito parecido com CSS ali dentro. E para utilizar esse componente que a gente criou, a gente basicamente pega ali o bloco vermelho e seta ele e utiliza ele como se fosse um componente normal mesmo. E essa biblioteca faz que a gente tenha uma junção dos estilos de React e React Native de uma forma única. Então, a gente traz ali a proximidade do CSS para o React Native e a gente também traz os componentes estilizados focados para o componente que geralmente acontece no React Native para o React. Porém, essa biblioteca tem algumas limitações especificamente no React Native. Por quê? A gente não tem o CSS como base no React Native. Então, ali está sendo feita uma conversão, digamos assim. Então, a gente não vai ter animações que são nativas do CSS e a gente também não vai ter MediaCarrs. Se a gente quiser fazer esse tipo de interação ali na programação, vai ter que ser feita de uma forma diferente que não vai ser com o Styled Components ou com o CSS, no caso. Mas então, agora que a gente já estilizou o nosso componente, como é que a gente faz para controlar os estados, né, Luiz? Legal. Então, sobre o controle de estados, a gente também não tem muita diferença sobre React e React Native. Por quê? Porque todas as soluções, ou a maioria das que a gente encontra no mercado, a gente não precisa utilizar nada do DOM para a gente conseguir fazer esse gerenciamento. Porque você está lidando com dados, você está lidando com variáveis. Não necessariamente em como ele vai funcionar no navegador ou como ele vai funcionar no celular. São só dados. Então, tanto no React quanto no React Native, no exemplo do Context, você consegue utilizar ele da mesma forma. A gente consegue utilizar o CreateContext, o Context.Provider, o UseContext. Todos eles a gente consegue utilizar nos dois, sem nenhuma diferenciação. Também tem o exemplo do Redux. O Redux também lida com dados. Ele é um pacote fora do React, só que ele pode ser utilizado dentro do React. E ele também manipula os dados exatamente da mesma forma, porque a gente não está lidando com o componente, e sim com o valor, com a variável que ele vai utilizar. Beleza? Lembrando que essas características que a gente falou aqui no vídeo, elas são todas em alto nível. Coisas que a gente vai perceber conforme a gente for desenvolvendo as nossas primeiras aplicações. Mas se você ficou curioso, quer saber mais abaixo nível, o que está rolando por baixo dos panos? Ou se você quiser saber qualquer coisa sobre o React e o React Native, comenta aqui para a gente saber. E também deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder os próximos vídeos, e fique ligado na plataforma da Alô e aqui no YouTube, que a gente pretende trazer mais novidades sobre React e React Native. E é isso. Até mais. Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS, e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Vem estudar com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda por Sônia Ruberti